Olá pessoal, esta é mais uma edição dos destaques da semana e a gente começa falando dos assuntos que repercutiram entre eles na editoria de polícia e também de trânsito. E o primeiro deles ocorreu no sábado, foi uma tentativa de assalto no banco Santander. Ocorreu na madrugada, quando os ladrões tentaram arrombar um caixa eletrônico do banco. No entanto, eles não conseguiram levar o dinheiro que estava no caixa eletrônico. A Brigada Militar foi acionada e quando chegaram no local, os bandidos já haviam saído. Também nessa madrugada de sábado, a Brigada Militar atendeu um chamado na região sul da cidade, que se tratou de um tiroteio. Esse tiroteio, inclusive, foi muito comentado nas redes sociais, enfim, foi bem movimentada a madrugada de sábado na cidade. Outra notícia foi uma notícia séria, que envolveu duas pessoas que morreram em um acidente na BR-153. Esse acidente aconteceu na manhã de domingo e um Mitsubishi Lancer bateu de frente em uma carreta no quilômetro 515 da rodovia. As vítimas foram identificadas como Norberto Gonçalves de Quadros, de 59 anos, e Luiz Paulo Kremer, de 40 anos. Os dois eram naturais de Bagé. Outra notícia de trânsito de outro acidente, ele aconteceu na Vila Progresso. É um carro que saiu da pista e pegou fogo na BR-290, ali bem próximo à Vila Progresso. Foi um veículo Volkswagen Gol com placas de Rosário do Sul. Ele seguia no sentido de São Gabriel, Porto Alegre, quando acabou saindo da pista e se acidentando. O condutor tinha 18 anos e não tinha carteira de habilitação, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal. Ele foi atendido pelo SAMU, ele sofreu ferimentos leves e encaminhado ao pronto atendimento de Caçapava do Sul. O Corpo de Bombeiros também foi chamado nessa ocorrência para apagar as chamas do veículo, mas até chegar no local demorou um certo tempo e o veículo teve perda total. A gente também fala sobre a campanha Maio Amarelo, que está sendo promovida pelo Departamento de Trânsito do município. Essa campanha tem como objetivo conscientizar os motoristas, o pessoal do Departamento de Trânsito está distribuindo folhetos, está fazendo diversas atividades de conscientização do trânsito aqui do município. E falando na campanha, aconteceu essa semana uma imagem inusitada, que foi de um carro, um condutor que estacionou um carro na rua Lúcio Jaime de uma forma bem diferente. Colocou as duas rodas em cima da calçada, não sei se foi pressa, se foi desatenção, então a gente aproveita com essa imagem inusitada para chamar a atenção dos motoristas, para ter mais cuidado, ter calma na hora de sair de casa, seja para ir para o trabalho ou mesmo para viajar, agora o final de semana chegando. Então, os motoristas ficam alerta para ter sempre bastante atenção. E antes de encerrar, a gente fala também, a gente lembra que as inscrições estão abertas para as equipes que quiserem disputar os campeonatos, os campeonatos de futebol de campo. As inscrições podem ser feitas lá no CMD, que fica no Ginásio de esportes melão. E também, a gente fala, sempre lembra que tem a CF, vamos ver se a CF sai dessa má fase e consegue um resultado positivo nesse sábado contra o time do Serade de São Borja. Esses foram os destaques da semana, a gente volta na próxima semana e acesse a papo, acesse as notícias, acesse os nossos vídeos, enfim, muito conteúdo para você à disposição. Até lá. Tchau!